O YouTube acaba de disponibilizar uma nova função que permite desfocar um objeto ou uma forma em movimento num vídeo. Por exemplo, desfocar a matrícula de automóvel, a cara de uma pessoa ou um objeto em movimento. Neste vídeo que eu estou a exemplificar, selecionei um objeto, neste caso é uma garrafa que está em cima da cabeça de alguém e que esta pessoa ao movimentar-se, como podem ver, mantém-se desfocado mesmo em movimento. Eu só selecionei o objeto e depois ele acompanha o desfoque automaticamente. Portanto, esta é uma nova função muito interessante quando quer garantir o animado de alguém ou alguma forma, algum objeto que aparece no vídeo que não interessa que apareça. Então, para fazer este desfoque é muito simples. Aceda ao canto superior direito do seu canal de YouTube, depois de fazer login com a sua conta Google, e clique na opção Creator Studio. Depois clique em Gestor de Vídeos e nos vídeos que aparecem, clique na setinha e na opção Melhorias. Depois de aparecer o vídeo, vai clicar na opção Efeitos de desfocagem, e então aparece a desfocagem personalizada. Eu vou clicar em Desfocagem personalizada, vou colocar o vídeo no início, e agora vou desenhar a forma por cima do objeto que eu quero que ele siga e que desfoque. Ele neste momento está a analisar o vídeo e automaticamente criou-me aqui uma faixa em todo o vídeo a desfocar o objeto. Vou fazer Play, cá está. Portanto, automaticamente ele acompanha o movimento daquele objeto, ou daquela forma, ou daquela pessoa, e fica desfocado em todo o vídeo. Agora bastaria fazer a opção Concluído, e ficaria gravado o vídeo com esta alteração, com esta desfocagem. Espero que tenham gostado desta dica, pode ser útil em alguns casos. Já agora subscrevam também o meu canal no YouTube, vascomarques.net.youtube, ou partilhem este vídeo se acharam interessante.